E o centenário da Ordem Demolay foi comemorado no plenário da Assembleia Legislativa do Paraná. A homenagem foi proposta pelo líder do governo, o deputado Hussein Bacri. A Ordem Demolay tem caráter filosófico e filantrópico. Os princípios e objetivos são baseados em virtudes como fraternidade e companheirismo e cada membro é incentivado a praticar esses preceitos para que sejam bons cidadãos e melhores homens. Para o deputado estadual Hussein Bacri, a homenagem prestada pelo Legislativo paranaense ressalta a importância da solenidade. É um grupo organizacional de jovens que vislumbra o amor à pátria, vislumbra o respeito, a fraternidade, o humanismo. Estão em falta nos dias de hoje. E essa ordem, que é mundial, está completando 100 anos. Agora completou em fevereiro e nada mais justo do que nós possamos aqui reunir. E homenageá-los por esse trabalho belíssimo que faz. A Ordem Demolay foi criada em 1919 nos Estados Unidos. Hoje está presente em vários países e é considerada a maior organização juvenil do mundo. É exclusiva para rapazes de 12 a 21 anos. E aqui no Brasil está em todos os estados. E passa de 75 mil os membros ativos cadastrados nos últimos anos. Lá atrás, nos Estados Unidos, em Kansas City, quando Frank Shermanland, o maçom, Lois Gordon Lowery e mais oito meninos decidiram criar a Ordem Demolay, criar a nossa estrutura, eles pautaram a busca por jovens líderes na sociedade. De que maneira? Nós impetramos dentro dos nossos ideais, dos nossos ensinamentos, nas nossas reuniões e nas nossas atividades, todas as liberdades que uma pessoa deve pregar na sua vida. Liberdade civil, liberdade religiosa, liberdade intelectual, tudo isso dentro de sete virtudes cardeais que nós praticamos. Então os trabalhos da Ordem Demolay, elas visam desenvolver os meninos de 12 a 21 anos de idade, dentro de todos esses princípios, para que no futuro possam ser jovens líderes, cidadãos, homens de bem, que façam a diferença na sociedade. No Paraná nós temos cerca de 60 capítulos, em várias cidades. Aqui em Curitiba nós temos três de meninos muito esforçados. Eu sou da cidade de Ponta Grossa e como o cargo demanda, já fiz algumas viagens. Então pode ter certeza que em todo o estado, em todo o cantinho do mundo, na verdade, não é só no Brasil, vão se encontrar Demolays que vão estar sempre dispostos a ajudar. O centenário da Ordem foi muito comemorado no plenário da casa. Os homenageados agradeceram. Agradecemos ainda a esta casa pelo reconhecimento de nossa função social e pela parceria em nossos projetos sociais. E por fim, a toda a sociedade brasileira, a qual temos a honra de servir como verdadeiros guerreiros. Aplausos 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 Aplausos